Aqui eu começo colocando em uma jarra uma caixinha de leite condensado Duas colheres de leite em pó, colheres de sopa, tá? Um pacotinho de suco Tang sabor laranja com mamão E uma colher de sopa de liga neutra Misturo bem, que é para dissolver os ingredientes secos aqui no leite condensado Agora eu acrescento um litro de leite E misturo novamente para ficar tudo bem homogêneo Aqui está pronto, agora é só transferir para os saquinhos O saquinho que eu vou utilizar é esse aqui, a medida dele é 5 por 24 E eu coloco 100 ml em cada saquinho Então aqui está prontinho, pessoal O rendimento foram 14 geladinhos O preço de custo que ficou para mim de cada geladinho foi R$0,95 Esse é o preço final, tá? Que eu já calculei tudo, inclusive a embalagem A sugestão como preço de venda eu sugiro que você venda por R$3,00 Mas é só uma sugestão, você vai vender pelo preço que ficar mais adequado para você Que for mais lucrativo Então eu espero muito que tenham gostado E se eu te ajudei, eu peço que você também me ajude Clicando no botãozinho gostei Deixando para mim aquele super joinha E se ainda não está inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho para receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo Que Deus abençoe tudo aquilo que fizermos para vender Onde colocarmos nossas mãos Seja tudo muito próspero, muito abençoado Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau